Eu nunca acreditei que um fenômeno que as pessoas chamam de a luz do fim do túnel, essas raras ocasiões onde depois de passar por experiências de quase morte as pessoas dizem eu vi a luz, ainda assim eu estou aqui, nesse suposto túnel. Mas como eu morri? A última coisa que eu me lembro é de estar sozinho no meu quarto, olhando para a cidade de baixo, depois disso, senti meu corpo pesado enquanto me deitava. Eu fui envenenado? Eu fui assassinado? Muitos me queriam morto. No fim, eu era um rei. Esse vídeo não terá spoilers importantes, então assiste na moral. Chegou a hora de falar sobre o primeiro manhuá aqui do canal, The Bening After The End, traduzido o começo depois do fim. The Bening é uma obra também publicada no Webtoon, que é um site bem conhecido por transformar muitas obras lá e virar em anime. Quando uma obra faz muito sucesso no Webtoon, tem muita, muita chance disso virar anime. Ele foi feito por Tandomi, aparentemente foi a primeira obra dele, eu sempre gosto de dar uma olhada no autor, vai que ele já fez mais alguma coisa. Mas a que mais bombou, ou que tem publicado na internet, é The Bening. Não tem outras, então ele já começou com esse sucesso todo. Como mencionei, The Bening é um manhuá. Basicamente quadrinhos em coreano. Diferentemente do mangá, que é do Japão. Só que a grande diferença mesmo aqui é que os manhuá, rapaziada, são coloridos e mangá é preto e branco. Tem muita gente que prefere preto e branco, tem gente que eu conheço que sente essa falta de cor nos mangá, então o manhuá é bem mais colorido, é bem mais vivo as coisas. Eu não hypei muito porque a grande maioria dos manhuá coloridos também são Tensei, então eu aqui eu esperava mais do mesmo, mas não, rapaziada. É muito rico essa obra. Os mundos, as nações, as raças diferentes, os monstros, os poderes e outros recursos que são bem falados toda hora e você fica cada vez mais espantado de tão bom que é. Sem falar principalmente dos personagens em volta do Arthur, que é o principal. Então a gente sabe que o rei morreu no mundo atual dele e ele reencarna em outro mundo, só que a grande maioria já quer pular a parte de criança, não sei o que, já pula pra adolescência, quase jovem, já que é a parte mais legal, que tem luta toda hora. Mas aqui eles são bem tranquilos, rapaziada. Aqui vai mostrar ele a criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, vai bem calmo e sempre muito bom. Tipo, não vai ficar, ah, quem vai querer ver um bebê? Mas não é um bebê, tipo, ele tá num mundo diferente, ele não sabe nada de escrita, tenta ler algumas coisas, ele vai tentar escondido e gatinhando pra biblioteca da casa dele, começa a ler mais sobre o mundo, descobre as raças. Desde bebê, ele já tá sendo uma vantagem do que os outros bebês desse mundo, porque os bebês desse mundo não fazem a mínima ideia. Ele é um rei, ele é um cara muito inteligente, só que ele tá no corpo de um bebê ali, ele não sabe falar, não sabe o idioma, então é muito, muito divertido e muito legal, rapaziada. Os poderes aqui em Debening são muito, mas muito detalhados, pra não ficar nenhuma dúvida na cabeça de ninguém. O nível de poderes são baseados nos núcleos de mana, que são classificados em seis cores, preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. A cor de mana de uma pessoa começa a preta. Cada estágio das cores principais são divididos em três tomos, escuro, sólido e claro. Resumindo, quanto mais claro fosse o núcleo de mana, mais forte a pessoa é. É RPG puro, tem magias, magos, tem guerreiros, tem assassinos, tem tanques. Quem gosta dessa pegada mais RPG vai gostar muito. E eles gostam muito de detalhar os poderes, então tem muita, muita variedade de poderes diferentes aqui. Como a história se passa na Idade Média, todo reino tem seu rei, a sua nobreza, políticas diferentes. Então não tem o maior vilão de todos. Tem reinos que você não é tão simpático, tem pessoas que você não gosta tanto, né Lucas? Mas criando o personagem em si, o maior vilão é mais o preconceito. Me lembrou muito Black Clover, por conta da realeza e da pobreza. Quando ele está na fase da adolescência ali, ele vai ter que ir para a escola. Anões vão para a mesma escola, elfos vão para a mesma escola. Então a nobreza é muito preconceituosa para essas outras nações. E o legal é que eles também não se limitam a ficar em um reino. Você já vai descobrindo mais sobre o personagem, como ele é inteligente. Você vai descobrindo mais também sobre o mundo, as criaturas que tem nele. Incrível, recomendo todo mundo aí para quem está necessitando de uma obra de RPG bem divertida e bem legal de se ler. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, a história está no capítulo 108, se eu não me engano. Então essa semanalmente nem parece que está no meio da história ainda. Debening é considerado um dos melhores manuás já feitos, muito provavelmente no futuro. Quando estiver materia para criar umas 3, 4 temporadas de anime, com certeza eles vão fazer. E é isso, se você gostou deixa o like, compartilhe com seus amigos e lembre-se, nunca confie em um amigo chamado Lucas. E aí